Olá, meus bebês, tudo bom com vocês? Ensinar a vocês um pouco mais sobre curvaturas, tá? Então, pra quem não sabe ainda qual a sua curvatura e quer muito aprender, cola comigo, você vai aprender agora. Bom, gente, mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir encarecidamente, se você é novo nesse canal e esse botão estiver vermelho, você já sabe o que fazer. E aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra ficar podendo de tudo que rola por aqui. Eu também tenho vários vídeos lá no Instagram, se você quiser seguir, vai estar passando por aqui também. E é isso, vamos logo começar esse vídeo, né? Pra ficar mais fácil, pra nós cacheados, crespos e ondulados, existe uma tabelinha. Caral, que tabela é essa? É uma tabelinha, gente, que indica as curvaturas. Ela indica o número, as letras. Como assim, Carol? O número significa o tipo de curvatura. E as letras são as variações de curvatura. Como assim, Carol? A gente tem várias curvaturas no nosso cabelo? Sim, gente. Muita gente tem, eu tenho. E pra você que não sabe a minha, a minha curvatura é 3A, 3B e 3C. Eu tenho três tipos de curvatura no meu cabelo. Pra começar, gente, eu vou falar um pouco da curvatura das onduladas. Que é 2A, B, C. A curvatura 2A, B, C. Ele é um tipo de cacho mais aberto. Geralmente, são pessoas que têm a raiz lisa. E também tem o tipo de textura, né, gente? Não é sempre que o cabelo tenha a curvatura 2A, B, C, que vai ter a raiz lisa. Calma, calma que eu vou te explicar. Dentro de cada um desses tipos de cabelo, de curvatura, tem os tipos de textura. Vai muito além de curvatura e variações de curvatura, tá bom? Então, o cabelo 2A, B, C, ele é um cabelo com cachos maiores. Geralmente, nem sempre, tá? Geralmente, tem a raiz lisa. E são cachos bem abertos, sabe, gente? Um exemplo são esses aqui, ó. Que eu vou estar deixando. 2A, 2B e 2C. Na curvatura cacheada, temos aquele cacho um pouco mais enroladinho. Que tem a curvatura um pouco mais enrolada do que as onduladas. Geralmente, é um cabelo que pode ter várias, várias, várias texturas. Meu cabelo tem várias texturas. Várias texturas e várias curvaturas. Geralmente, ele encolhe mais do que o cabelo ondulado, tá, gente? Ele encolhe bastante, como vocês podem ver, olha só. E pode variar os tipos de textura. Pode ter cabelos cacheados com textura de cabelo liso, com a raiz lisa. E pode ter cabelo cacheado com textura de cabelo crespo, com a raiz mais cacheada, bem mais cacheada. E também pode ter cabelos cacheados aqui nas pontas com textura de cabelo ondulado. Bom, os cabelos cacheados são 3A, 3B, 3C. Bom, gente, e tem o cabelo crespo, que ele pode ter várias texturas também. E que ele é ainda mais cacheadinho ainda do que o cabelo cacheado. Ah, e os cabelos crespos, eles são representados pela curvatura 4A, B, C. E eu tenho alguns cabelos crespos para mostrar para vocês. Esse é o 4A, esse é o 4B e esse é o 4C. Então, varia muito, gente. Você pode ter um tipo de curvatura com vários tipos de texturas. Que nem eu, que tenho 3 texturas diferentes no meu cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi só para tirar essa dúvida de vocês. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E qualquer dúvida sobre esse assunto, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!